Larga tudo e vem correndo Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno E leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você Obrigado.